Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de produção de texto para o quinto ano do Colégio Emaús. Lembrem-se meninos das nossas orientações de estar sempre em um local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades para casos e revisões devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Daremos continuidade então à nossa aula de produção de texto. Por favor, tenham em mãos o livro, já que faremos hoje a correção do para-casa, leremos mais alguns textos e faremos algumas atividades e também o caderno, caso vocês precisem fazer alguma anotação, escrever alguma dúvida ou algo mais, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiramente, gostaria de dar os parabéns para a Júlia, que enviou para a gente o conto que ela escreveu, né? Aqui, infelizmente, a gente não consegue ler o conto dela, mas eu achei muito legal essa produção, Júlia, demonstrou um grande avanço, né? Você teve uma melhoria muito linda na maneira que você escreve, Então, eu fiquei muito, muito, muito contente de ter recebido esse texto, porque ficou muito legal. Sem contar que a sua letra está incrível de tão bonita. Eu adorei. Muito obrigada, tá, Júlia? E todo mundo da turma, por favor, mandem seus textos, porque eu estou adorando lê-los e ver como vocês estão tão incríveis na escrita de vocês e na imaginação, né? De mostrar tanto esse lado escritor que todo mundo tem um pouquinho dentro de si, tá bom? Então, sempre me mandem. Júlia, continue mandando. E também para os outros da turma, para os outros alunos, continue me mandando todas as produções, tá bom? Bom, vamos para a correção do para casa, primeiramente. Agora que já demos os parabéns para a nossa amiga Júlia. E vamos fazer, corrigir as páginas 156, 157, 158. Abram o livro e lê-lê-lê-lê-lê-lê. Se a sua resposta não estiver perfeitamente igual a minha, não tem problema, desde que ela esteja com o mesmo conteúdo. Se vocês disseram a mesma coisa, mas de uma maneira diferente, não precisa apagar. Só tomando cuidado com a pontuação, com a acentuação e a ortografia das palavras, tá bom? Não precisem apagar as respostas de vocês, a não ser que elas estejam erradas, né? Se elas estiverem corretas, não tem problema. Então, quais são os objetivos dessa resenha? Apresentar informações a respeito do livro 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne. E despertar o interesse do leitor do suplemento Folhinha, para que o leia. Então, o objetivo dessa resenha que lemos, assim como qualquer outra resenha de livros que vamos ver, né? Vai ser apresentar as informações de um livro específico, mostrando para o leitor o que ele vai encontrar naquele livro, né? A resenha, como a gente diz, é uma resenha crítica. E muitas vezes as pessoas acham que crítica é apenas negativa. A gente precisa pensar que a crítica pode também ser positiva. É uma crítica positiva ou uma crítica negativa, tá? Então, existem várias resenhas que vão enaltecer esse livro, falando o quanto ele é incrível, e algumas não tanto. Nesse caso, né, dessa que vimos, é sobre o 20.000 Léguas Submarinas, do Júlio Verne. Então, há primeiro uma introdução, né, para contextualizar o leitor, do que ele vai ver, e depois um resumo da obra sem detalhar muito, né? Ou então vai ser aí um spoiler para o leitor. E depois, a opinião de quem está fazendo esse texto, mostrando se ele gostou ou não, e o porquê dele ter gostado ou não ter gostado. 2. As resenhas apresentam dados para identificar a obra resenhada. Que informações identificam o livro resenhado? Nome do livro, 20.000 Léguas Submarinas, autor Júlio Verne. Nome do tradutor adaptador da obra, Valsir Carrasco. E nome da editora que publicou a obra e seu preço, editora moderna, R$ 39,00. Sempre quando a gente vai colocar as informações de algum livro, se esse livro está na sua língua, no seu idioma de origem, colocamos o nome do livro, autor, a editora, né? Mas, quando esse livro foi traduzido, é muito importante colocar o nome do tradutor, tá? Dar valor aí para o trabalho dessa pessoa que traduziu toda essa obra para que a gente pudesse ler. Muitos dos livros que nós lemos são traduzidos, né? Claro que existem inúmeros livros em língua portuguesa, mas, quando encontramos livros de outros países, né? Precisamos do tradutor. Então, sempre colocar o nome dessa pessoa que é muito importante, que nos ajuda a ter acesso a esses livros, a essas novas histórias. 3. Qual é o gênero do livro resenhado? Ele é um livro de ficção científica, de aventuras e de mistérios, né? Todos os livros do Júlio Verne, eles são desse gênero. Ele era, na verdade, um grande especialista em escrever ficções científicas. Uma mais mirabolante e fantasiosa que a outra, mas sempre leituras muito bacanas de serem feitas, tá? Os livros deles são muito empolgantes e muito legais para a gente poder ler. 4. A resenha justifica o nome do livro? Explique. Sim, o nome do livro está relacionado às 20 mil léguas submarinas percorridas pelos personagens, né? Lá no submarino Náutinus. Atravessando os oceanos Atlântico, Pacífico, Índico, o Mar Vermelho, o Mediterrâneo e os mares austrais e boreais. Ou seja, em 20 mil léguas submarinos, né? Os personagens utilizam o submarino Náutinus para navegar em todos os oceanos e todos os mares do nosso planeta, né? Então, eles dão aí a volta ao mundo no submarino Náutinus. Então, imaginem como é legal ler esse tipo de livro, né? Inclusive, esse texto é tão importante que Náutinus se tornou um nome quase que conhecido por todo mundo por ser um nome de submarino, né? Aquelas histórias que se tornam tão importantes na história da humanidade que todo mundo acaba conhecendo um pedacinho, mesmo sem nunca ter lido o livro. Então, novamente, resenha é um texto que resume e avalia uma obra artística. Então, eu preciso ter esse resumo, mas só que esse resumo a gente tem que tomar muito cuidado, tá, meninos? E a gente pode acabar falando o final do livro, imaginem. Então, ninguém vai querer ler o livro depois de ler a resenha, porque o resenhista acabou contando toda a história. Esse resumo, ele tem que ser bem enxuto para não conter informações tão vitais, né? Para o leitor, porque senão ele não vai ter mais nenhuma vontade de ler aquele livro ou de ver o filme ou a obra que estiver sendo resenhada. Tem como objetivo convencer o leitor a assistir um filme, uma peça teatral, um programa de TV ou um espetáculo musical, a ouvir um CD, ler um livro, a visitar uma exposição, etc. Então, a resenha, ela pode avaliar qualquer obra artística. Professora, como que se resume um quadro? A gente não resume, mas a gente explica o que há nesse quadro, né? Por exemplo, a Mona Lisa, o resenhista, ele pode colocar ali que é o retrato de uma mulher que possui tais traços, que utiliza roupas de tal maneira, que tem uma expressão daquela forma e, assim, mostrar ao leitor do que se trata, né? Então, o resumo da obra não necessariamente precisa ser de um livro ou de um filme. De um quadro, a gente também consegue fazer. Geralmente, as resenhas são divulgadas em jornais, revistas, sites e etc. Então, as resenhas, elas têm como principal veículo os jornais, as revistas e os sites, né? Muitas vezes, existem resenhistas contratados já, né? Para poder fazer as resenhas. Então, o próprio jornal, a própria revista, entrega nas mãos desse resenhista, leia ou assista ou visite a exposição e faça uma resenha. Então, existem pessoas que já têm este trabalho. São os chamados críticos, né? Cinco. Que personagens são apresentados pela resenha? Explique. No primeiro parágrafo, o resenhista descreve o monstro que aterroriza as embarcações. O segundo parágrafo faz referência ao professor do Museu de História Natural de Paris, Aron Nats. Então, a resenha, né? No livro, existem vários outros personagens, várias outras pessoas, né? Mas, a resenha, como eu disse, ela não pode trazer todas as informações ou o leitor não vai querer ler este livro porque ali na resenha já tem tudo o que ele precisava saber. Então, ele fala sobre alguns personagens, mas não todos, né? Seis. As resenhas costumam ser feitas por jornalistas especializados e apresentam a opinião pessoal do redator sobre o evento resenhado. Geralmente, são escritas em terceira pessoa, que é ele, ela, eles, elas. Ele, ela sendo terceira pessoa do singular. Eles, elas, terceira pessoa do plural. Ah, quem escreveu a resenha? Qual é a idade do resenhista? Então, quem escreveu foi o João Vítor Endolfo Marola, que ele é um menino de 10 anos de idade. B. Em que pessoas a resenha foi escrita? Justifique. A resenha foi escrita em primeira e em terceira pessoa. Os três primeiros parágrafos que fazem referência ao animal perigoso, ao professor e ao enredo, foram escritos em terceira pessoa. Ele, eles. O quarto e o quinto parágrafos em que o autor dá sua opinião a respeito da obra foram escritos em primeira pessoa. Eu, como este livro, eu indico. C. Qual das construções, primeira ou terceira pessoa, você considera mais eficiente para convencer o leitor a ler 20 mil legos primarinas? Por quê? Essa é uma resposta pessoal, né? Então, vocês precisavam ter falado pra mim aí se a terceira pessoa ou a primeira pessoa te convence mais. Eu, particularmente, acho que a primeira pessoa acaba convencendo um pouquinho mais o leitor. Por que você não se retira do texto? Quando você escreve em terceira pessoa, é qualquer pessoa que está escrevendo um texto. Por mais que eu assine meu nome embaixo, acaba se tornando algo muito experiência, né? Quando eu coloco, eu assisti ao filme, eu indico o filme e coloco lá embaixo, Ana Carolina, o leitor vai entender que a Ana Carolina realmente leu, porque ela está ali mostrando realmente a sua opinião. Então, ao meu ver, né? Vocês podem discordar disso. O texto em primeira pessoa, no caso da resenha crítica, né? Ela vai trazer aí um pouco mais de pessoal, algo mais que liga o leitor de quem escreveu, né? Quem escreveu e quem lê conseguem criar um link aí mais pessoal. E 7 Os comentários dessa resenha são favoráveis ou desfavoráveis ao livro? Justifique. São favoráveis. Exemplo. Este livro eu indico para todas as pessoas que gostam de ficção científica e aventuras. Então, aqui, né? Essa é a opinião de Se você gosta de ficção científica e aventura, esse livro é incrível. Então, podem assistir. Desvenda mistérios como se estivéssemos a bordo do submarino Nautilus. Quando ele fala isso, né? O resenhista, ele acaba falando do envolvimento que esse livro traz, né? De mostrar ao leitor que ele pode até mesmo estar lá dentro. Eu me senti participando das aventuras escritas pelo autor. Eu recomendo essa leitura. Você não vai conseguir largar o livro até que chegue o final da história. Então, é muito favorável, né? Ele mostra aí que esse livro, ele traz muitos benefícios para quem gosta desse tipo de história. Que ele é envolvente, que a pessoa se sente ali e que é tão bom que ele não conseguiu largar esse livro. Então, é bem favorável essa crítica. E aí, vocês precisariam fazer, né? A produção Relâmpago, que seria fazer esse desenho aí, né? Porque as resenhas costumam apresentar as capas dos livros. Então, vocês iriam fazer no espaço, né? Uma capa para o seu livro preferido. Uma capa diferente da que ele já tem, né? E agora, vamos para o capítulo 3, resenha, páginas 159 a 160, tá? Vamos ler algumas partes aqui. E aí, eu vou deixar para casa para vocês. Vamos lá? Leia outra resenha vencedora do mesmo concurso. Já viu pontuação sair do livro? Camila Beluto Sanocyan, de 9 anos, especial para a Fogo. Você já viu pontuações saírem dos livros? Pois Bruno viu. Era madrugada e ele não conseguia dormir. Já era a segunda vez que a mãe dele tinha entrado no quarto para dizer a ele para ir dormir. Ele apagou a luz e se enfiou debaixo da coberta, mas ouviu uma voz fina falando que estava cansado de ser um ponto de interrogação. Bruno ficou morrendo de medo. E aí, as pontuações saíram do livro e iniciaram uma greve. O protesto também afetou a lição de casa de Bruno. Bom, já contei um pouco da história do livro. Se você quiser saber o que aconteceu com a lição do Bruno, terá que ler o livro. A obra é voltada para crianças e conta de maneira divertida a importância da pontuação para entender o que está escrito para se comunicar. Então, é o livro A Rebelião da Pontuação, do William Tutti, da editora Cipione. E ele custa R$ 31,50. Essa resenha foi vinculada à Folha de São Paulo, lá em 11 de outubro de 2014, há seis anos atrás. Está disponível no site da Folha e o acesso foi feito no dia 18 de novembro de 2015. Então, essa é uma outra resenha, né? Já havíamos lido a resenha dos 20.000 Legos Submarinas. E agora, lemos a resenha da A Rebelião da Pontuação. Quem escreveu essa resenha? Foi a Camila Bellotto Sanossian, que é uma menina de nove anos. Vamos fazer aí essa atividade juntos. Toda vez que for necessário, podem pausar o vídeo, tá? 2. Escreva os elementos que a resenha apresenta. Personagens. O menino Bruno, sua mãe, o ponto de interrogação e as demais pontuações. B. Enredo. A revolta e a greve dos sinais de pontuação. E C. Cenário e tempo. É a noite, é o tempo. O quarto do Bruno, é o cenário. 3. Que palavras ou expressões do texto transmitem pontos de vista do resenhista? A obra conta de maneira divertida a importância da pontuação para entender o que está escrito, para se comunicar. Então, o ponto de vista do resenhista pode ser visto aí em A obra conta de maneira divertida, né? Quando você fala de maneira divertida, é a opinião de quem está escrevendo. A quem é dirigida a frase a seguir e por quê? Você já viu pontuações saindo dos livros? Essa frase é dirigida ao leitor, né? É para despertar o interesse em ler o livro. É como se a pessoa que escreveu a resenha estivesse aí num diálogo, perguntando, você já viu pontuações saindo dos livros? Então, nesse livro que eu li, elas saem e assim por diante. 5. Responda oralmente, né? Que outros recursos a resenhista entregou para atrair o interesse do leitor para o livro que ela desenhou? Ela conta um pouco do enredo, para que o leitor fique curioso, né? Em saber o desenrolar do desfecho da história. E ela também cria suspensa em relação ao que aconteceu com o dever de casa do Bruno. Então, ela traz ali um pequeno resumo do texto e logo após, joga uma isca para o leitor, falando, ah, se você quiser saber, você vai ter que ler todo o livro. Então, ela dá uma informação crucial de algo que vai acontecer, mas ela não mostra qual foi a solução para esse problema. Então, ela deixa aí no ar para que o leitor tenha vontade de ler. B. O que você acha que aconteceu com a lição de Bruno? Essa é uma resposta pessoal, vocês vão colocar aí exatamente o que vocês acham que possa ter acontecido. Lembrando que as pontuações estão de greve. E C. A resenha convenceu você a ler o livro? Por quê? Essa também é uma resposta pessoal. Eu sei que eu fiquei com muita vontade de ler esse livro. E vocês? O para casa de vocês é o seguinte, né? Agora que já fizemos esse exercício, vocês vão fazer a página 161 e 162, que é o planejamento, né? Tem quatro questões para vocês fazerem. Fazer também a página 163 e 164, que é o rascunho. E tem também seis questões para serem feitas. E a página 165, que é a revisão da questão 8 e também fazer a produção final. Nós nos vemos na próxima aula. E eu espero que vocês achem bem divertido fazer uma resenha literária, tá bom? Nos vemos na próxima aula, onde vou corrigir todos esses fracasos e vamos conversar um pouquinho mais. Nos vemos, tá? E lembrem-se, juntos no caminho certo. Tchau. 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 Tchau.